Um sucesso! A reinauguração do Coelho Diniz em Teóflotone! A senha ou paleta. É fresquinha, é no balcão de açougue, só dezenove e noventa e nove o quilo. Lasanha. É forno de minas, é seiscentos gramas, só quatro e noventa e nove. Café, se café. É extra, é quinhentos gramas, só nove e noventa e nove. Detergente líquido. É limpol, só um e noventa e nove. Sabão em pó. É sachê, dois quilos, é amacitel, só doze e noventa e nove. Amaciante de roupas. Eite, é dois litros, só seis e noventa e nove. Coelho Diniz, sem comparação.